derrotando a isso e vamos vamos a gente me vai só azul que merda é verdade tirar a minha nitidão o meu Deus, nitidão de novo, meu Deus, morri eu tô perdendo não, não está perdendo, você também doer meu time eu roubando território, roubei um território pra nós eu não consigo pular ali, como que os caras conseguiam mesmo eu tô perdendo, você tá perdendo, velho, você tá perdendo, velho eu não acho nenhuma área pra mim focar cheio ai o cara colocou voo de missa pra nós vou roubar um território, vou roubar, puta que pariu, ia roubar, o cara me atrapalhou morri e aí a lentidão não, velho, meu Deus vai pulando esse aqui também que eu tô, aí, aí vai caralho, caralho olha, eu matei um nego eu transformei aqui a trem no azul rápido eu morri, agora eles vão pegar de novo aqui eu mato os outros de novo, não é né, assim eu mato os outros de novo, não é né, assim A mesma hora que eu já mato, eu já estou morrendo. Putz, que pariu. Ai meu deus, ninguém merece. Vamos lá. E porra, ficou azul, ficou azul, a culpa é minha, a culpa é minha. Cura, protege essa bosta. E, matou um negro. Mais um foi pro limbo. Morri, porra. Falta lá pra ajudar. Já ficou vermelho de novo esse cara. Só eu sair de lá que eu já fico vermelho. E o noce. Também ganhou esses cocô. Vai pros pobres também. Vai lá pros certão. Tchau. 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 Tchau.